Tudo bom? Eu estou aqui com o professor Alexandre para convidar vocês para a palestra dele de segunda-feira. Professor, por favor, faça o convite. Boa noite a todos, ou bom dia, não sei bem, esta hora. Na próxima segunda eu vou falar do lítio, que é um metal que tem muito interesse na atualidade e também no futuro. Eu vou tentar começar a acordar uma generalidade sobre o que é que é o lítio, para o que é que interessa no passado e na atualidade e no futuro. Também vou falar daqui a 30 ou 50 anos, porque é que o lítio será importante. Vou falar de casos de Portugal, da Europa, de casos do Brasil. Vejam esta lipidolite a rodear uma muscovite muito bonita de um caso de estudo no Brasil. E gostaria que vocês estivessem presentes, porque vou falar desde a geologia de base, deteção remota usando satélites sobre a pesquisa de lítio. Apareçam que vão ser quase uma hora de bons momentos passados. Pronto, gente, com esse convite do professor, a gente aguarda vocês segunda-feira, às 16 horas, aqui no canal que vocês estão vendo o vídeo. Muito obrigada. Obrigada.